Alguém, um colega, a gente sempre caminha ali na BR, o sargento, e ele indagou o seguinte, olha, quando o sargento, alguém do comando da PM for lá no programa, você indaga o seguinte, a respeito, BR-364 é federal, quanto a abordagem de trânsito na BR feita pela PM, o sargento, ela é efetiva, é legal, ou a PM não pode abordar, por exemplo, a turma, quando chega na BR, agora eu posso andar sem capacete, agora eu posso andar do jeito que eu quiser na BR-364, não tem Polícia Rodoviária Federal mesmo aqui, né? De um pneu. É, de um pneu. E aí, sargento? Isso é um, posso dizer assim, que é uma, não sei nem qual a palavra correta a usar, mas é um feito que se propaga muito dizendo que não seria legal a abordagem da Polícia Militar nas rodovias federais. A rodovia federal, como o próprio nome diz, é federal, é competência da Polícia Rodoviária Federal. Porém, nada impede da Polícia fazer abordagem. Se fosse assim, a gente não prenderia pessoas traficando droga, pessoas com veículo roubado, então se eu ver uma pessoa com veículo roubado na BR, eu não posso parar porque ela está na BR. Entendeu? Não faz sentido. A PM, ela pode sim, não só pode como deve. Agora, o que existe é uma regulamentação legal, uma distinção, vamos dizer assim, nas infrações de trânsito que podem ou não ser aplicadas pela PM na rodovia federal. Em via de regra, que nem você colocou essas situações aí, o pessoal andando sem capacete, andando de uma moto, de uma roda. Andar de uma roda em veículo automotor, racha, é crime. Em sendo crime, a polícia pode perfeitamente fazer não só a atuação como a prisão, seja na BR, seja no ramal, seja em qualquer local que for. Certo? Então assim, isso é um mito, tá? A PM não só pode como deve, e principalmente na nossa região, que a gente tem o déficit dos colegas da Polícia Rodoviária Federal, a gente sabe que não é culpa deles também, mas a gente não tem aqui na nossa cidade e o local mais próximo é Rio Branco, então a gente não pode estar também, dizer, ah, vou deixar tudo acontecer na BR porque a Polícia Rodoviária Federal não está aqui. Não é assim. E como nunca foi, né? Então assim, saibam que se estão fazendo irregularidades com veículos automotores na BR, estão passivos sim de ser notificados, inclusive presos quando, na prática de crime.